Bom dia jaguarada, bom dia a todo mundo, vou fazer um vídeo, tomei o ruim do nervo ciático, tomei uns remédios aí, tava deitado na cama, chimarrão, acordei mais tarde hoje, porque quem tem dor de nervo ciático sabe o que dói né, e aí eu já tava dando uma melhorada, eu tava mexendo nos matos lá e eu dei uma virada meio brusca assim, não vou dizer nem o que doeu o troço né, então daí eu tô, entre aspas, chapado de remédio pra dor, do nervo ciático e pra tudo, e hoje eu acordei um pouquinho mais tarde, chimarrão saiu mais tarde hoje, aí eu liguei o rádio e a primeira coisa que eu escutei na rádio gaúcha é que o nosso governador do estado do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, no programa do Bial, na Rede Globo, veio a, publicamente, né, informar a sua opção sexual, bom, eu não vou dizer a opção sexual porque o Facebook vai me bloquear, só por falar, nem bem nem mal, eles vão me bloquear, então, o nosso governador assumiu a sua sexualidade, ah, entrou um agora, oi, bom dia, eu comecei esse vídeo dizendo que eu tô com dor no nervo ciático aqui, então, que, ah, tomando remédio, ó, pode ver que eu tô com cara de quem tá meio assim, né, meio assim por causa do remédio, ah, eu, porque eu tive um, um choque agora, ah, porque eu liguei o rádio, fui fazer meu chimarrão, né, e liguei o rádio na rádio gaúcha ali, que eu gosto muito do Macedo, o único que eu escuto na rádio gaúcha é o Macedo, e aí o Macedo disse que o nosso governador Eduardo Leite, no programa do Bial, ele declarou oficialmente a sua opção sexual, bom dia, bom dia, bom dia, obrigado pelo like, gente, quem não sabia, quem não sabia, oi, bom dia, Isabel, vou tentar acenar pra ti aqui, tá, porque essas lives de Facebook aqui, eu, é que eu sempre faço as lives no canal, então, e as lives de Facebook eu mais ou menos apanho, tá, então eu decidi fazer essa live aqui, gente, eu levantei, Isabel, com dor no nervo ciático, tá bom, tô ruim, chimarrãozinho pra segurar, tomei mais um remédio pra diminuir a dor, pra ter força, pra conseguir ficar em pé, ó, a rinite alérgica, usaram o, outra dica, as pessoas, limpam a casa, colocam, já que o assunto é sério, colocam, quando limpa a casa, as pessoas tem mania de botar, aqueles cois cheirosos, né, produto cheiroso, e aí limparam o outro, botaram um tal de, coala, que é a base de eucalipto, né, a coala é a marca, né, Bah, gente, não use aqui, ó, Bah, me atacou, alergia de um jeito, troca que é fedorento, assim, pelo amor de Deus, não limpe as suas casas com coala, esse que é de eucalipto, que é terrível, mas voltando ao nosso governador, do estado do grande sul, que no programa do Bial, ele assumiu a sua opção sexual, gente, o Rio Grande do Sul tem 12 milhões de habitantes, aproximadamente, não é? Quem não sabia? Quem não sabia? Bom, eu fiz um título ali, no nosso, na minha livezinha aqui, tá, tô com dor, mas eu vou ter que falar, porque nós gaúchos e gaúchas, nós temos a fama no Brasil, de nós sermos homofóbicos, sermos, ou qualquer tipo de preconceito, é o gaúcho é preconceituoso, é ou não é? Ah, porque o gaúcho tem preconceito com o nordestino, porque o gaúcho tem preconceito com, qualquer coisa o gaúcho tem preconceito, e isso acaba se tornando chato, sabe, porque acabam nos estereotipando, nós gaúchos e gaúchas, em relação a qualquer coisa ruim, né, o estereótipo da coisa ruim, aí eu pergunto pra vocês, aqui, baseado aqui no, 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 blog, né, no Diário do Gaúcho Grosso, na página do Facebook, do Diário do Gaúcho Grosso, do Honório Galdério, né, no canal do YouTube, que eu tenho, do Honório Galdério, no Pinterest, onde eu posto todas as postagens, do Honório Galdério, do Diário do Gaúcho Grosso, no Instagram, do Diário do Gaúcho Grosso, do Honório Galdério, do, faltou uma? Ah, o Twitter, do Honório Galdério, Diário do Gaúcho Grosso, olha, quem segue aqui a página, sabe que nós somos, muitos, não somos, nós gaúchos e gaúchas, isso que eu tenho muitos amigos, gaúchos e gaúchas, de todo o Brasil, aí, que seguem o, o canal, aqui, por que que eu estou fazendo esse vídeo? Porque é um canal de cultura gaúcha, não é? Bom, e nós gaúchos e gaúchas, somos interpretados, como homofóbicos, preconceituosos, em relação a opção sexual, até, a Shana Miller, no Galpão Crioulo, que eu parei de escutar, no Galpão Crioulo, não escuto mais, pô, a Shana Miller, ela não passa um programa, não dá pau, literalmente, no homem gaúcho, ou, chamando nós, homens gaúchos, homens gaúchos, né, os que, e principalmente, os que seguem a cultura gaúcha, como, machistas, e não sei o que, bababá, bom, vou deixar de enrolar, então, gente, nós aqui, vocês viram alguma postagem, nesses últimos, ou, eu tenho, o outro blog, eu tenho 14 anos, e eu tenho esse aqui, a 8, vocês viram alguma, uma, uma postagem, que eu tenha feito, homofóbica, falamos sobre, vocês viram, algum comentário, de algum, dos seguidores, aqui, do diário, do gaúcho grosso, homem, ou mulher, denegrindo, a sexualidade, de quem quer, que seja, não vimos, né, não tem, às vezes, aparece um, que quer começar, a se sabe, querer, dar uma de machão, eu vou lá, e, podo, 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 corto, corto, sim, porque, eu não aceito, bom dia, Roberto, ó, mate pra ti também, pra ti e pra Isabel, estamos nós três, mateando junto, nesse momento, Roberto Zanatta, e a Isabel, estamos mateando, e conversando, então, eu pergunto, pra vocês, gaúchos e gaúchas, que estão aqui, todos, vindo esta live, um exemplo, vocês entram, numa loja, pra comprar uma roupa, vocês são atendidos, né, ou por um homem, ou por uma mulher, não é, a primeira coisa, que vocês fazem, quando entram, numa loja, vocês olham, os produtos, que vocês vão querer, comprar na loja, ou vocês perguntam, qual é a opção sexual, desta pessoa, não é, bom, e, a opção, sexual, desta pessoa, ou atendente, ou a atendente, se tu olhou, né, e tu sentiu, que, a opção sexual, desta pessoa, é, parecida, com a do nosso, querido governador, que acabou de falar, no programa, do Bial, vocês deixam, de comprar, nesta loja, com este vendedor, vocês já, do grupo de amizade, familiar, tudo, todo mundo, que vocês conhecem, vocês já, ouviram, alguém, dizer que, ah, eu estava, doente, eu fui, lá no hospital, lá no médico, ou na médica, e eu, desconfiei, que ele, era da mesma, opção sexual, do nosso governador, e eu, para não ser, atendido, por este médico, ou por esta médica, vocês, já, viram, alguém, falar isto, ou, ter feito isto, no shopping, vou tomar, um cafezinho, quando, tu chegou, para ser, atendido, né, isso tudo, no Rio Grande do Sul, tá bom, gente, ah, vocês, primeiro, pararam, perguntaram, para a moça, lá, ou, moço do café, primeiro, oh, eu quero saber, qual é a tua, opção sexual, ou, vocês, perceberam, por trejeitos, ou, ou seja, lá, o que seja, um bóton, ou, tu chegou, eles estavam conversando, sobre, o assunto, da sexualidade, tu deixou, de tomar, o café, porque, essas pessoas, elas, têm, né, essa, mesma sexualidade, do que o nosso, querido, governador, Eduardo Leite, não, né, gente, ah, existem gaúchos, e gaúchas, que são homofóbicos, e chegam, e olham, ah, opa, esse daí, ou ela, ou ele, tem, é a mesma opção, do outro, do governador, eu não quero ser, atendido, por essa pessoa, tem? Tem, mas, em qualquer cultura, tem, não é só, na nossa cultura gaúcha, pelo mundo todo, aí tem, gente, pode ter certeza, ah, mas, eu digo, sem medo, sem medo de errar, não tem dúvida nenhuma, que, no mínimo, por baixo, 95% dos gaúchos, e das gaúchas, não são homofóbicos, não tem o preconceito, o preconceito, que certas mídias, e certos grupos, os vendem, não é? Por isso, que eu dei, essas ideias, eu vou dar, um exemplo, agora, eu estava vendo, esses dias, um canal, ali, sobre, os anos, 80, 70, 80 e 90, eu estou, com 50 anos, e esse canal, estava revendo, filmes, e séries, daquela época, sabe? era bem legal, assim, é o canal, anos 90, que é um rapaz, que faz, bom dia Juliano, ó, mate também, estamos Juliano, Roberto, Isabel, mateando junto, podemos estar junto, vamos fazer uma mateada, né? E, o legal, que ele mostrou, quem tem a minha idade, vai, que a gente assistia, na sessão da tarde, o que tinha, o, aquele, o ciborgue, que era o homem, de não sei quantos, quantos mil dólares, né? Tinha, a, a, a mulher, que era também ciborgue, também, né? Que tinha, não sei quantos milhões de dólares, né? Eles eram, assim, e tinha, uma série, que se chamava, as mulheres, que são mais ou menos, da minha idade, né? Que tinha a loira, a morena, e tinha uma ruiva, e tinha o Bosley, né? Que elas, as três moças, elas atacavam, elas tinham um grupo de investigação, dava tiro, porrada, aquela coisa, era legal aquela série, não era, gente? Era. Meninos, e meninas, da minha época, nós assistíamos, não era? bom, era legal, foi longe aquela série. E aí, teve um remake, há uns 20 anos atrás, das Panteras, que não era o nome das atrizes, mas uma das atrizes, é aquela loira, que fez o, Máscara. Ah, eu sou mal de dizer nome de artista, porque eu não vi os filmes, tá? Ah, Caixa da Lindo, uma loira de olho verde. E eu vi o remake, o filme, em saudosismo, em relação às Panteras, que eu gostava da minha época, dos anos 70. E achei legal, o remakezinho, foi até, foi legal, não foi igual, aquelas atrizes daquela época, eu não sei se era por causa da minha idade, ou foi por causa de, sabe? Mas foi legalzinho, foi, foi legal o filme, foi legal, foi legal o filme. E agora, uns dois anos, três anos pra cá, fizeram um terceiro remake, das Panteras. E das atrizes, é aquela atriz, que fez o filme dos vampiros, a minha filha, Bah, quando era mais novinha, adorava, aquela sequência do, não, lua, noite, não, como é que era? Aquela do vampiro jovem, com a menina, que queria, ser vampira, que é coisa pra pré-adolescente, assim, sabe? Bom, ela fez aquela, as Panteras. E eu vi, o terceiro remake, das Panteras, porque tinha, é, a Bela, que era dos vampiros, e agora a Bela, era uma das Panteras. Gente, eu vi, hum, não gostei do filme. Bom, não gostei. Daí, a minha filha comentou, Bah, e eu assim, não, vamos, eu vou te mostrar, então, no YouTube, como eram as Panteras, quando eu era mais novo, e era, e aí, nós, até a gente estava rindo, porque os efeitos especiais, era antigo, né, aquela, mas, Bah, que legal isso, né, Bah, e tá aí, passou. E aí, gente, eu vi a crítica da diretora, dessas Panteras, que eu não, que eu vi e não gostei, e nem a minha filha, mulher, viu, hum, e não gostou, em que a diretora, disse que, hum, este, essa Panteras, ela foi, ela foi, ela, não foi abordada, como é que eu posso dizer, as pessoas não viram e criticaram o filme, porque a diretora é de outra opção sexual, eu, infelizmente, eu não posso falar o nome das opções sexuais aqui, porque o Facebook vai bloquear, aí, eu olhei para a minha filha e falei, tu achou bom, e ela, não, tu achou melhor, o primeiro, os Panteras que eu te mostrei dos anos 70, e ela, sim, tu achou legal o outro remake, que nós vimos, em 2010, por ali, 2008, com a Cameron Diaz, pá, legal, achei legal também, e tu achou legal este? Não, ah, então, tu, na vista da diretora, tu também é preconceituosa, e eu sou preconceituoso, só por nós não termos gostado, e eu nem sabia da opção sexual da mulher, antes de qualquer coisa, que venham jogar pedra, porque está começando a entrar mais pessoas ao vivo aí, eu sou batuqueiro há 40 anos, eu convivo com pessoas da opção sexual, que o nosso governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi em cadeia nacional falar para o Bial, por quê? Porque ele foi para o Bial falar, se todo mundo sabe a opção sexual dele, então, eu convivo há 40 anos com as pessoas, eu tenho grupos, eu tenho familiares, que são da área da saúde, então, a gente sabe que na área da saúde, existem muitas pessoas, que tem a mesma opção sexual, do governador Eduardo Leite, e eu, e, volta e meia, agora não, por causa da pandemia, mas, volta e meia, a gente faz churrasco, e se reúne, e eu sou o assador oficial desta turma, eu, né, e eles, essa hora não, porque a troca do plantão é às sete da manhã, tá, e eles, depois é às sete da tarde, que é a área da saúde, sabe, então, eles vão ver o vídeo depois, eu gostaria que eles vissem o vídeo, e participassem, porque isso que eu estou falando para vocês, eles concordam comigo, assim como, as mesmas pessoas, amigos meus, da minha região do Batuqueiro, que são da mesma opção sexual, também concordam, esse mimimi, que ele está fazendo, sabe, gente, tenho na família, meu grupo de amigos, na minha religião, no meu emprego, eu ter, envolto na minha vida, no meu dia a dia, eu tenho pessoas com esta, a mesma opção sexual, do governador Eduardo Leite, e, nunca fui, claro, tenho as brincadeirinhas, por causa da nossa amizade, pessoal, com eles, eu tenho parentes, eu tenho a brincadeirinha, nós temos o grupo da família, no WhatsApp, que sai as brincadeirinhas, nossas, assim como eles brincam comigo, que eu sou o Batuqueiro, da família, entendeu, então, eu poderia utilizar o mimimi, de que estou me sentindo ofendido, porque brincaram que eu sou batuqueiro, né, politicamente correto, chato, mas, por que que o nosso governador, só agora, veio em rede nacional, informar a sua opção sexual, ah, e por que ele estava sendo atacado, por um, por dois políticos, ele é atacado aqui, por 5%, 5% da população gaúcha, homens, mulheres, crianças, governador do estado do Rio Grande do Sul, ele é sofredor de preconceito sexual, por 5% das pessoas do estado do Rio Grande do Sul, vocês não concordam comigo? 95% das pessoas do estado do Rio Grande do Sul, não estão nem aí, com a opção sexual do senhor Eduardo Leite, nós não estamos nem aí, o que tu faz com a tua vida sexual, o que nós queremos, nós gaúchos e garruxas, nós queremos é que tu seja, um bom administrador na área da saúde, da educação, da segurança, do que mais aí, auxiliar a agricultura, da condições de vida, pra nós gaúchos e gaúchas, é essa a nossa preocupação, e eu vou ser bem sincero, gente, eu, eu, como eu escrevo aqui no blog, Donório Galdé de Arb Gaúcho Grosso, eu sou um grande consumidor, de notícias sobre o estado do Rio Grande do Sul, pra poder vir aqui, e poder publicar, e vocês são minhas testemunhas, assim como eu publico muita coisa sobre humor, muita coisa sobre futebol, quantas vezes eu levanto aqui de manhã e, bah, ó, notícia, morreu o fulano, tal, não é? Quantas vezes eu coloco lá no, no, no canal lá também, sobre a chuva, sobre a agricultura, né, eu mostro pra vocês os cafés que eu tô plantando, olha, pra mim poder chegar nisso daí, eu tenho que comprar, eu tenho que ler, eu tenho que me instruir sobre o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, gente, eu vi umas duas ou três, dois ou três ataques durante todo o governo Eduardo Leite, em relação a sua sexualidade, espero que ele esteja vendo, este vídeo, e Eduardo Leite, eu vi, 95% de ataque contra o teu mau gerenciamento de governo, entendeu? Professor reclamando de salário, funcionário público reclamando de salário, pessoas reclamando da área da saúde, as pessoas falando mal do teu governo, bom dia Maria de Lourdes, ó, seja bem-vindo ao nosso mate, ó, vamos matear junto, vou assinar pra ti também, estamos mateando junto, ó, então, eu, gaúchos e gaúchas, eu vi, durante todo esse tempo de Eduardo Leite, 95% dos gaúchos e gaúchas, reclamando, falando mal do Eduardo Leite, governador do Eduardo Leite, pela má administração política dele, não foi nem 5% que eu vi de piada sobre a sexualidade dele, tanto que eu nunca fiz piada sobre sexualidade do governador Eduardo Leite, porque todo mundo sabe, todo mundo sabe, o, o, né, o gosto sexual dele, pra nós não importa, porque eu só vejo berreiro, indignação, reclamação, e, a outra coisa, xingamentos, em relação ao Eduardo Leite, eu não posso fazer esse xingamento, a administração de Eduardo Leite aqui, porque o Facebook vai me bloquear, eu já levei dois bloques, por isso que eu estou, né, cheio de dedos, só para poder falar, e eu vi quase, gente, não é nem 5%, é 0,5% de pessoas atacando a sexualidade do Eduardo Leite, a galera está reclamando, Eduardo Leite, é da tua má gestão administrativa política, porque está uma porcaria, o Estado do Rio de Janeiro está quebrado, e olha como é que você está gestando, toda essa outra polêmica de saúde, também se a gente falar, vem o Facebook, derruba a nossa, uma porcaria, para mim, eu, Emerson, editor do blog de Ardo Gaúcho Grosso, criador do Honório Galdério, para mim, é um dos piores governadores políticos, que o Estado do Rio Grande do Sul já teve, nada a ver com a tua opção sexual, agora vamos chegar no ápice, por que que ele foi lá no programa do Bial, eu não vejo, eu escutei na rádio Gaúcho agora, não vou ver o programa do Bial, e não vou ver a entrevista do Eduardo Leite, primeiro, por que que o governador do Estado do Rio Grande do Sul, estava no programa da Globo, sendo que ele, a gente sabe que o Eduardo Leite, quer se candidatar a presid... a concorrer a presidente, não é? Sendo que a Globo quer, de qualquer jeito, que tenha um outro político, para concorrer a presidente, não é? Vamos ser curto, grosso, sincero, o Grande do Sul, aqui nós gaúchos, somos politizados, somos inteligentes, e ninguém vem nos enrolar. A questão a partir de agora, a partir depois da entrevista do Eduardo Leite ao Bial, dizendo a sua opção sexual, e de ele, disse que foi atacado por políticos, foram citados dois, três políticos que atacaram a sexualidade dele. Bom, no Rio Grande do Sul também, tem mais dois, três políticos, e mais meia dúzia de gente que ataca a sexualidade dele. Só que o... Eu não vi, não vou ver o programa, mas eu duvido que o Eduardo Leite tenha dito no Bial, lá, nesse programa do Bial, que 99% da população do Rio Grande do Sul reclama da administração dele. Político, não sexual, a parte sexual. Isso ele não falou, né? Não vai falar, claro que não. Agora que vem a questão, né, gente? Eu tô com medo agora, a partir de agora, de falar do Eduardo Leite. Porque se eu falar que o Eduardo Leite tá demorando pra tapar o buraco na estrada, tá devendo na saúde aqui, e se eu falar que o governador Eduardo Leite não tá dando viatura, não tá pagando o salário do funcionalismo público estadual em dia, ou outros, né, más gestões administrativas, pode ser que ele me ataque, né, me chamando de homofóbico. E a turminha do Politicamente Correto vir dizer que eu sou homofóbico. Por isso que eu comecei esse vídeo dizendo que eu sou batuqueiro, tem... Batuqueiro é só pessoas ligadas à mesma sexualidade dele. Eu tenho um grupo de amizade da área da saúde, minha família, metade da minha família é da área da saúde. Então eu tenho muitos amigos, amigo de verdade, que são casados, que tem a mesma opção sexual do... o Eduardo Leite. E eu sou o assador oficial dos encontros dessas famílias de homem com homem, mulher com mulher, ok? E eu sou o ass... Famílias... E aí também tem mais famílias, homem, mulher, filho. Eu estou dizendo assim, para não... Cuidando para o Facebook não derrubar a minha live, tá bom? Vocês estão entendendo, né? Encontros familiares, eu sou o assador oficial lá. Porque eu gosto de assar churrasco. E não existe nenhum preconceito lá. Entendeu? Então agora, eu tenho medo de falar aqui qualquer coisa sobre o governo. E aí a pessoa está charme como homofóbico. Agora ele vai querer se candidatar a ser candidato a presidente nas próximas eleições. Aposta aí. Eu aposto com qualquer um de vocês. Eu tenho 8 mil na página e quase 5 mil aqui. Dá 10... 13 mil... Eu tenho 13 mil seguidores aqui do Honório Galdério. Sem contar nas outras plataformas. Aqui, Facebook. Eu aposto 1 milhão de reais com vocês. Com qualquer... O Madilurdes, o Juliano, o Roberto. Os outros que entraram ali agora não tem como eu voltar ali, tá? Se eu tenho medo de voltar... Se eu tenho medo de voltar... Se eu não, eu iria a live. Mas eu aposto 1 milhão de reais com vocês. 1 milhão de reais com vocês. Que... Nas prévias, ou se o Eduardo Leite concorrer à presidência da República e sofrer ataques políticos relacionados à má gestão no Estado do Rio Grande do Sul, a galerinha vai vir em peso dizer que os ataques são homofóbicos e é por causa da sexualidade dele. E porque ele foi no programa do Bial e assumiu a sua sexualidade. apostado... Por isso que eu digo que a pior praga que tem é político. Qualquer lugar. Qualquer classe política. Desde vereador a presidente. Eles se utilizam de qualquer subterfúgio, de qualquer artifício. Eles já vão se preparando... Porque eu já estou falando isso pra vocês agora. Porque eu sou um consumidor de assuntos diários relacionados ao Rio Grande do Sul. Até lá, em 2022, tem muita água passar por baixo da ponte. E as galera vai esquecer o dia de ontem. O governador do Estado do Rio Grande do Sul foi lá no Bial para assumir a sua sexualidade. E lá na frente, no futuro, eu vou lembrar. Eu vou gravar esse vídeo e vou deixar no canal. Quando começarem os ataques lá, políticos... Porque vocês sabem, quando tem discussão política lá, né? Nas campanhas, eles se pegam. E vão lá dizer que o governo do Eduardo Leite e a policiamento foi ruim. Ah, e agora vieram com números, né? Que baixou todo o índice de criminalidade. Ou foi melhor, governo sobre segurança. Mas porra, caralho! Tá todo mundo em casa por causa da pandemia. Claro que não vai ter assalto na rua. Não tem ninguém na rua. Tá todo mundo dentro de casa. É óbvio que os números de criminalidade vão baixar, vão cair. Pô, falei palavrão, mas cair é live. Quer ver? É ou não é? Pra te ver como eles são astutos, essa classe política, né? Eles são podres, eles são sujos. Os políticos são sujos. Então, fiz a live de hoje, pra quando acontecer lá na frente deles usarem, quando vierem, né? Os outros concorrentes, outros políticos chegarem. Não! Ó, olha, 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 agora eu vou fazer a parte do teatro. Não, porque, olha, o teu governo foi muito ruim. Tu não pagava os funcionários públicos em dia. A educação foi péssima. A escola caindo aos pedaços. Saúde. A luz. Falta luz. A água não vem nunca. A seca no Rio Grande do Sul. Tu não ajudou os plantadores a fazer açude. Quem é do interior sabe, não é? Bagé, Dom Pedrito, Campanha. A seca é grande. Quantos açudes o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, fez aí na campanha? Nenhum, né? Bom. Ah, mas o senhor está me atacando por causa da minha opção sexual. Aí vem toda a galera atrás depois. Bom, deu problema na minha bateria aqui e vai acabar. Então, gente, fica aí, então, meu desabafo, tá? Quem não sabia que ele era, isso aí foi uma jogada de marketing, tá bom? Não vi, espero que ele não tenha dito que os gaúchos e as gaúchas são homofóbicos e têm preconceitos por causa da sua sexualidade, né? Porque se tivesse e não tinham votado nele, ele não era governador. É ou não é, gente? Pelo amor de Deus. Precisa só um pouquinho de inteligência pra entender. Tá bom? E eu vou guardar esse vídeo pra usar isso aí lá na frente quando vier as eleições e se ele for candidato a presidente. E já vou dizer, não voto nele pra presidente e não é por causa da opção sexual dele. É por causa da má gestão que ele está fazendo no estado do Rio Grande do Sul, ao meu ponto de vista. Meu nome é Emerson Matos. Eu sou editor do blog Ardo Gaúcho Grosso. Eu sou criador do Honório Galdério. Eu não sou homofóbico. Não tenho problema nenhum com a opção sexual dele ou de quem quer que seja. Sou de religião onde tem um monte. Meus padrinhos são da mesma opção sexual dele. Eu escolhi os padrinhos. Eu tenho parentes, eu tenho grandes amigos, eu tenho compadre que é e com madre que são, da mesma opção. Então não venho dizer depois a patrulha, né, da politicamente correto, dizendo que este meu vídeo foi homofóbico e somente pra atacar a sexualidade do seu governador. Não me interessa o que tu faz, o que tu bebe, tu come, o que tu faz na tua vida fora da política. Eu quero que tu faça um bom governo pro meu estado do Rio Grande do Sul. Um abraço inchado a todos e obrigado pra quem participou, vai ficar gravado. E esse vídeo vai lá pro canal do Honório Galdério no YouTube pra depois quem quiser ver e não perder. Tá bom? Um abraço e obrigado pela participação aí, Indiada.